Olá pessoal, vou gravar um vídeo aqui ensinando pintar melancia, vou usar aqui o vermelho tomate para começar preenchendo o que? Se eu peguei um pincel grande, aquele número 18, que está bem macio porque senão vai demorar muito para pintar. Vou pegar aqui a melancia bem vermelha vou espalhar bem essa tinta, essa tinta minha está macia não está aquela tinta dura, não está uma tinta mais rala, então ela vai absorver melhor no tecido para ficar buraco. Vou fazer aquela melancia bem vermelha a tinta é bem lisinha vou demorar mais ou menos aqui, onde que eu vou subir com a minha tinta deixa eu ter só um esboço para não passar tinta onde não quer vou pegar mais tinta porque o risco é grande vou fazer bastante tinta vamos lá preencher tudo aqui pincel grande vou me adiantar aqui porque a melancia é grande então a melancia é grande vou pegar um pincel grande passa bem para lá para cá movimento de vai e vem vai ficar bem liso essa pintura fica uma pintura bonita aqui você passa não precisa passar muita tinta aqui porque aqui você vai um pouco de branco vocês viram que eu já preenchi ela né só dar um acabamento aqui pronto agora vou pegar um pouco de branco e vou passar aqui aí eu vou fazer aqui um meio que ela vai ficar um meio que aqui vai ser branco ó tudo branco ó só que ela vai ficar um meio vai misturar vai ficar um degradê meio que rosa ó pego mais um pouquinho aqui tá ó esfumaço tá dentro bem de leve ó aqui no fundo eu posso passar um pouco mais aqui em baixo também para ficar mais mais claro ó ó vendo pode ver que não tem dificuldade ó aqui eu vou acabar em nada aqui ó um pouquinho aqui porque aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado para não acabar acabar estragando aqui a manacinha pronto feito isso vou limpar o pincel né agora eu vou pegar aqui o púrpura que eu vou deixar essa manancia aqui bem vermelha aqui ó eu vou vim de cima para baixo ó de cima para baixo ó de cima para baixo pra melancinha ficar bem vermelha aqui ó beirada aqui ó onde que eu quero que ela fique vermelha tá pega aqui que eu tô passando o púrpura tá pessoal ó ó ó agora eu tô trazendo esse vermelho para cá para baixo com pincelada assim ó com as pinceladinhas varrendo para unir a cor ó tá vendo aqui em cima que eu quero ela bem vermelha ó ó agora ó ó ó ó ó ó ó e aqui a impressão que ela tá bem vermelha ó ó Agora pessoal, vou pegar um pincel pequeno. Para fazer a semente dela, então vou pegar aqui o verde pântano, verde pântano, verde pântano. Aí eu vou pegar aqui com a pontinha do pincel, a ponta só do pincel, aí eu vou fazendo assim para dar a impressão que é a sementinha dela, tá vendo? Já sai a semente perfeita, pode fazer maior ou pode fazer menor, fazer maiorzinho. Com uma pincelada única você já vai fazendo a semente. Ó, tá vendo que legal? Feita a semente, ó, você pode pôr aqui, né? A gente quer que a outra semente que está dentro que você não está vendo. Aí caiu um negócio preto aqui, deixa eu tirar. Agora, deixa eu puxar a tinta um pouquinho aí para dar o brilho na semente depois. Agora eu vou trabalhar aqui com o verde musgo. O verde musgo. Deixa eu pegar a tinta aqui, a tinta. Deixa eu pegar. Agora eu vou fazer a casca dela com o verde musgo. Vamos ver se essa tinta aqui está boa. Você pode pôr um verde mais escuro também que você quiser. que eu passei. Espalhar bem a tinta. Agora eu vou passar aqui e tomar cuidado com os contornos. Os contornos aqui. Aqui. Aqui também, tem cuidado. Vai contornando ela. Tira só um minuto, pessoal. Cadê o carregador? Moisés? Despeça. Despeça. Vai o carregador. Despeça lá para mim, senão depois vai desligar. Se não, depois vai desligar. Se não, depois vai desligar. Tem nada. Tem nada. Corre. Corre. Se não vai desligar. Vai desligar. Corre. Bom. Continuando aqui. Terminar de passar o verde aqui, porque o espaço é grande. Então. Com picô. Assim. Ó. Espalhando a tinta bem espalhada. Deste lado aqui já está menos... O casca já está mais fina. Vou pegar a mão um pouco de tinta, vou passar aqui, vou passar aqui, vou passar bem fininha essa casquinha, contornando devagar, sem pressa, agora eu vou sombrear essa casca e iluminar. Então, eu vou pegar aqui o sépia, vou escurecer aqui essa, vou escurecer um pouquinho aqui a casca. Nossa, a minha tinta tá, onde que eu vou escurecer, aqui ó, que tá perto de onde que eu iluminei aqui ó. Tá vendo? Escurecer aqui um pouco, não precisa ser muita coisa. Vem aqui. Esfumaço. Vem aqui. Essa tinta, ela fica assim ó, bem misturada. Agora, eu vou iluminar. Pega o branco, vou iluminar aqui a parte de baixo. Esfumaço. Vem. 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 Esfumaço pra dentro aqui ó. Tá vendo? Vem. Vem. Esfumaço. Pronto. Praço branco. E esfumaço. Aqui a mesma coisa. Praço branco. E esfumaço. Tá vendo? Agora, se você quiser fazer uma manchinha aqui na casca, aí você faz, ó, fica à vontade, ó, tá vendo? Tem melancia que tem umas manchinhas assim na casca, entendeu? Pode fazer até com o branco mesmo. Que ainda dá pra ver. Você pode usar também o verde músculo, passando clareador, pra parecer mais, ficar mais bonita que essas manchas. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se vocês gostarem, se vocês estiverem aprendendo. Esse aqui é um jeito bem fácil de pintar a manancia, tá? Eu vou mostrar aqui, tirar, levantar aqui a pintura, pra mostrar pra vocês como que ficou. E... Peraí que eu vou mostrar, que eu tô filmando sozinha. Eu não sei como que ficou esse negócio. Vamos ver se dá pra ver. Ó. Então, ela fica assim. Tá vendo? Ó. É um guardanapo. Espero que aí tá dando pra vocês visualizarem melhor. Tá? E é isso aí. Até o próximo vídeo.